Oi Luciano, obrigada pela pergunta. O que acha do Santos virar SAF? Já teve momentos em que eu pensei poxa, o Santos tem um valor inestimável, nunca jamais vender o clube. Eu tinha esse pensamento super pequeno. Fui conversar com pessoas que entendem, fui discutir muito isso em muitas lives no YouTube com muitos jornalistas, muitos torcedores e hoje em dia eu tenho a seguinte opinião. A SAF não é uma receita de sucesso para dar super certo e também a gente não sabe se pode dar errado. Tem que acontecer para a gente saber mesmo. Não tem uma receita perfeita. O que eu acho da SAF? No Santos eu não gostaria que fosse em uma parte muito grande, tipo a do Bahia, 90%, e eu gostaria que fosse realmente de investidores que olhassem para o futebol. Não só uma pessoa rica que vem, ah, vou investir no Santos. Não. Eu queria uma SAF com serviço, com a mão de obra qualificada. Então eu acho que a melhor SAF para o Santos é de um grupo que realmente pense em futebol, que pense na nossa base, que entenda que o Santos é um grande potencial futebolístico. SAF, só por ser SAF, às vezes a Jaqueline, que não tem tanto conhecimento assim de futebol, pensa, ah, ganhei um dinheirão, vou comprar um time aqui de Rio Preto. Mas o que eu entendo? Como eu irei gerir o futebol? Então eu sou a favor da SAF se for por pessoas sérias que realmente queiram utilizar do futebol do Santos. E o que eu sempre falo, ah, porque o Santos tem marketing, patrocinador, papapá, isso e aquilo. O que fez a Jaqueline, de 2002, criança, virar Santista, não foi marketing, não foi colaboração com tal, não foi camisa bonita, não foi nada disso. Foi o futebol. Foi as peças, foi o time, foi o futebol. Então a SAF que cuide com unhas e dentes do futebol, eu sou a favor. A SAF só pra falar, hum, vou vir um investidor aqui, tentar lucrar, lucrar por lucrar, aí eu não sou a favor.